Parabéns caminhoneiro pelas coragens que tem Eu tô junto com vocês e apoio vocês também Pegue o celular e filma, já que eles tiraram Dilma Vamos tirar Temer também Temer não é ninguém, é o corrupto verdadeiro Tá destruindo o Brasil, tá lascando os brasileiros Seu castigo vem pra viu e diz essa greve dos grandes caminhoneiros